Francisco Filho, ele vai contar o seguinte. Um mecânico foi preso, olha só essa história, após enforcar um menino de apenas 5 anos de idade. O caso aconteceu no bairro Aeroporto, na zona norte de Teresina. Segundo a mãe da criança, o homem já havia agredido o menino anteriormente. Falando em tecido enforcado, o garoto foi ferido no ombro. Olha que brutalidade, o grau de brutalidade desse caso. Se tiver imagens, coloca na tela as imagens, enquanto o Francisco Filho se posiciona. Olha só as imagens. É de fato, é uma brutalidade sem limite, é uma brutalidade sem... Aí o acusado preso, e... É complicado até sem saber o que está acontecendo nessa imagem. A pessoa ali do outro lado, está parecendo o... Como é que chama lá? Aquele budeco de Olinda lá, tomando um sujo. Você vê, olha, ali correndo, você pensa que é um arlequim, alguma coisa ali do carnaval. Então você vê aí o acusado chegando, olha aí. Aí é exatamente o momento que ele desce da viatura e é levado para a central de flagrantes. Se o Francisco Filho estiver pronto, traz o Francisco Filho, já... Francisco Filho, olha, é difícil se acreditar nesse caso se não fosse contado por você. É um grau de psicopatia, não sei como é que a polícia define uma situação como essa, porque, Francisco, é muita violência, é violência extrema, né? De volta, Douglas, é a situação que aconteceu ali no bairro Aeroporto, Zona Norte de Teresina, uma criança teria sido agredida por esse mecânico. A quem diga, ele estaria brincando e teria danificado um veículo. E a criança estava machucada no ombro e ele ainda machucou mais ainda. E teria tentado enforcar essa criança. Inclusive, o pescoço da criança estava sujo de graxa, né? Já que as mãos do mecânico estavam sujas por conta do trabalho dele. Ele foi levado para a central de flagrantes e eu tive a oportunidade de conversar com a mãe dessa criança, que está grávida, é de nove meses, e a qualquer momento vai ter, né? Mais um filho, ela falou desse relato que aconteceu lá no bairro Aeroporto. Um homem foi detido no bairro Aeroporto, Zona Norte de Teresina, por policiais militares. Ele é suspeito de agredir uma criança de apenas cinco anos de idade. Ele é identificado apenas como Fábio, é dono de uma oficina mecânica. A nossa equipe de reportagem conversou com a mãe dessa criança, que nos relatou que essa seria a segunda vez que esse mecânico teria agredido a criança no ombro e também tentando enforcá-lo com a mão no pescoço. Ela disse que parece que ele estava brincando próximo à oficina, ele não gostou dessa atitude e agrediu a criança. A polícia foi acionada e ele foi trazido aqui para a central de flagrantes para dar depoimento com o delegado de plantão. Machucou o ombro dele, porque o ombro dele já estava machucado, só que ele, na agressão, ele fez o ombro dele sangrar e o ombro dele está ali, sangrado, e ele enforcou e botou a mão no rosto. Ele só tem cinco aninhos. Ele é pai da criança? Não, ele tem uma oficina lá perto da minha casa. É porque meus filhos gostam de estar brincando. Gostam de estar brincando. Ele disse que a criança arranhou o carro dele. Ao invés de ele vir conversar comigo, ele pegou e agrediu meu filho. Fisicamente? Fisicamente. Aeroporto. O seu filho é que foi chorando, lhe avisado dessa situação? Foi, ele chegou em casa e a moça que trabalha do lado da minha casa avisou que viu a agressão. Eu estava deitada porque eu estou nos últimos dias de gestação. Aí é a segunda vez que ele agredi ele. Nossa, ele é violenta? É, da outra vez eu fui conversar com ele e ele veio quase que me agredindo também, me xingou horrores no meio da rua e disse que faria de novo e acabou que fez. E ele está machucado no ombro? Tá, e enforcou ele. Está todo sujinho ali de graça porque quando ele trabalha com a oficina, horrível. E eu nessa situação não poder fazer nada. Situação dessa, né? Ambos foram para a central de flagrantes. Infelizmente até uma criança, ela precisou ir. Foi para o Instituto de Medicina Legal também fazer os exames de praxe. E aí fica com a justiça agora, Douglas.